O Ministério Público Federal está pedindo na Justiça o fim da paralisação do atendimento do INSS no Mato Grosso. Por lá, beneficiários chegaram a esperar cerca de sete meses para a realização de perícias. A ação civil pública ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social e a União busca impedir a paralisação das perícias médicas para evitar sérias consequências aos beneficiários e beneficiárias do município de Rondonópolis, em Mato Grosso. As pessoas chegam a aguardar cerca de sete meses para a perícia e por isso acabam não recebendo os benefícios. A previsão é que o quadro se agrave ainda mais, já que os dois únicos peritos da agência do INSS na região estão prestes a se aposentar. O Ministério Público Federal defende que a situação precisa de intervenção urgente da Justiça para regularizar o atendimento e garantir os direitos dos beneficiários. A ação pede a contratação emergencial de médicos peritos e a realização de concursos públicos para mais 14 especialistas nessa área e 17 técnicos do Seguro Social. O MPF pede que a Justiça Federal conceda os benefícios a todos os segurados caso a realização das perícias não ocorra em até 60 dias.